Peterson, o Peterson representando o PSOL, companheiro Peterson representando o PSOL, companheiro Baca representando o PDT. A companheira Grace Hoffman, presidente do PT e representando o nosso partido, a nossa presidenta. E o companheiro Roberto Requião, nosso senador, presidente da Tânia Internacional. Companheiros e companheiras, quem puder sentar, tomar seus assentos, a mesa composta, eu quero anunciar a presença de representantes de advogados pela democracia, deputado Enio Verne, deputado Zeca Dirceu, deputado estadual Tadeu Veneri, Pélico de Melo, estadual Lemos, deputado estadual Maurício Requião, o representante da UNI, o Henrique, o Marcelo, o representante da UPS, e há vários vereadores e vereadoras presentes, e eu anuncio então a presença da Josete, que seria do Pedro, que estou querendo aqui. Também está presente a lei da nossa ex-prefeita da Lapa, fazendo os nomes aqui. Companheiros e companheiras, vamos fazer silêncio para a gente iniciar o evento. Eu quero informar que esse evento está sendo transmitido pelo Facebook, da liderança do Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa, pelo Facebook da senadora e presidente do PT, Gleice Hoffman, e do Facebook do senador Roberto Requião, está sendo transmitido ao vivo. E também estão aqui presentes representantes da CTB, o César, do Comitê das Diretas já de Paranaguá, representantes da ITER Sindical de Metalúrgicos, a Célia Regina da UBM, a Marli, representante da CNTE, Carlos Bittencourt, o Tarso Cabral, do Instituto Edésio Passos, e o Maurício Pira, do Sindicato do Bancaio. Companheiros e companheiras, aqui na mesa, eu vou pedir para que nós vamos começar a saudação e a exposição pelo companheiro, pelo companheiro, o Bajo, representando todas as entidades da Frente Brasil Popular. Altadeu Benério, deputado Estadual, também presente. Já não sei, não sei. Então, com a palavra, o nosso companheiro, o Bajo, pela Frente Brasil Popular. Então, bom dia a todos e a todas, os militantes sociais, da luta sindical, dos dirigentes políticos, e, de forma geral, a militância que está nessa atividade política, nesse sábado, nessa cidade. E eu acho que é sintomático a presença, a representação de todos os setores, de todas as forças, para compreender e entender o momento que ele está vivendo e o que cabe às tarefas para nós nesse período histórico. Todos nós, todos nós, como militantes, como dirigentes, temos uma interpretação desse momento político que o país vive. O que significa, do ponto de vista histórico, o que a burguesia, associada aos interesses do capital transnacional, estão fazendo com a nossa economia. Na essência, a nossa economia está sendo destruída e conectada de forma dependente aos interesses do capital transnacional. Isso na agricultura, isso na indústria e também no aparelho do Estado. Estão destruindo o nosso aparelho do Estado, os nossos direitos, a nossa cidadania e empobrecendo a política. Então, é uma ofensiva em torno de um projeto. E todos nós sabemos de que o Brasil, pela sua condição econômica, pela sua condição de recursos naturais, pelo seu posicionamento no cenário político internacional, é uma grande força. E tem possibilidade de se desenvolver, do ponto de vista econômico e social, no cenário internacional, de forma autônoma e não dependente. Então, esse é o jogo, acreditamos, que está no cenário colocado aí. Então, na medida em que os golpistas, conectados com tudo o que há de interesse em torno de implantar seu projeto, eu acho que cabem as forças políticas, as forças sociais, a militância, entender, e eu acho que todos nós temos uma leitura, uma interpretação, mas, fundamentalmente, é como nós vamos se movimentar como sujeito político nessa realidade que está colocada aqui. Porque somente a ação política organizada no conjunto das forças pode possibilitar o bloqueio dos golpistas e nós recuperar a nossa democracia e recuperar a nossa construção desse país. E, para isso, é fundamental, nesse momento histórico, acredito eu, nós construir uma grande unidade política de todas as forças, uma unidade ampla em torno das bases centrais do que seria um projeto para nós reconstruir o país. Então, uma unidade política em torno de um projeto, de proposta, para a gente reconstruir esse país aí. E, como tarefa central, acredito eu, o que nós precisamos é retomar um grande debate, um diálogo com a população, no sentido de envolvê-la, esclarecer e abrir o diálogo. Nós precisamos retomar a nossa presença política no meio do povo, no sentido que a população entenda o que está acontecendo e se propõe a lutar, a se mobilizar e a construir sua perspectiva. Então, acho que esse é um pouco o nosso, esse é o momento que a gente vive. É um momento, por um lado, por um lado de grande ofensiva deles, mas, por outro lado, também, de uma fragilidade absoluta. Então, esse projeto não se mantém do ponto de vista histórico e político, se mantém em cima do quê? Na medida em que tu delega todas as tarefas para o mercado, para organizar esse país. Isso não tem nenhuma viabilidade. Então, o que nós teríamos que compreender e entender? É um longo período que a gente tem que retomar a nossa construção e, fundamentalmente, ter um conjunto de tarefas políticas. As tarefas políticas é da militância e dos dirigentes políticos. Em que sentido? De conscientizar e politizar o que está acontecendo e estimular o nosso povo a lutar. Porque, para a gente recuperar a nossa democracia, vai precisar muita luta, muita mobilização e muita pressão política para esse longo período de história. E, também, na medida que nós recuperarmos a democracia aqui, o povo também tem que ser sujeito, partícipe da reconstrução do país. Então, a gente tem que retomar um conjunto de ferramentas políticas, organizativas, que nos períodos de crise, no período anterior, nós faríamos e deixamos de fazer. Mas isso tudo é possível na medida que a gente tem a consciência política que estamos colocando aí. Então, parabéns nessa iniciativa. Vamos manter a unidade. Vamos se envolver no meio da luta do povo. Vamos estimular a luta. Vamos politizar para a gente sair e reconstruir esse país de uma perspectiva popular, soberana e democrática. No sentido de que os valores da democracia, os valores do trabalho, os valores da política como componente central da crise sejam colocados nesse período histórico. Então, seguimos em adiante e, logo, logo, caberá a nós as tarefas centrais desse novo período histórico da luta política brasileira. Então, avante, camaradas. Obrigado. Companheiros, também está presente a Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB, o César Menoniel, que é o secretário. E também, a mesma que a PEC está aqui, mas você vai sentar aqui não, porque você vai fazer uso da palavra também, porque nós que organizamos pensamos o seguinte, os presidentes e representantes partidários de centrais sindicais irão aprender usar a mão da palavra. Então, o próximo aqui é o nosso companheiro Nelsão, da Força Sindical, um batalhador sempre pelas causas populares. Nelsão. Estão me dando só cinco minutos, né? O país precisa de... o mês inteiro para reconstruir, nós estamos tendo cinco minutos. Mas nós, dos movimentos trabalhadores, nós temos uma forma de trabalhar em um segundo. Tem hora que você tem que tomar a decisão em um segundo para salvar a vida do trabalhador, ou para tentar salvar o emprego, ou para não perder direito. Traz a vida, nós estamos com essa camisa aqui, né? Nenhum direito a menos. Infelizmente, no país, que nós demoramos aí décadas para conseguir um ACLT, para ter uma legislação trabalhista, para ter hoje uma Constituição das Leis, ou para ter... nós temos aí hoje uma das melhores leis do mundo. E nós estamos vendo aqueles governantes, aqueles que foram eleitos, seja presidente da República, senadores, ou deputados federais, ou estaduais, vereadores, prefeitos, fazendo horrores, como é o prefeito greca aqui em Curitiba, onde ele bate em trabalhador. Então nós estamos vindo aqui hoje, lembrando que a nossa luta para não perder direito, para não perder o Brasil, para não perder o direito dos brasileiros, é muito grande. Mas o momento é da unidade. E nós aqui do Paraná, a Força Sindical do Paraná, posso falar com muito orgulho, a Força Sindical do Paraná, fomos contra o golpe que teve no passado. Fomos contra o golpe. Fomos contra tudo que tem aí, quando a gente tem a direita. Na época do Leme, fomos contra muitas coisas. E este é o momento, que nós não apoiamos a Dilma, nós apoiamos o PT e apoiamos o Lula. Historicamente somos Lula e não somos. Assim como somos aqui a Força Sindical do Paraná, o Paraná, o Paraná da Grande Curitiba, somos rei canistas, somos rei que é um... Não queremos discutir partido, nós queremos discutir pessoas. Qual é o deputado, por exemplo, que defende os trabalhos na sociedade? Não importa o partido que ele esteja, mas aquele deputado que escuta os trabalhadores, que ajuda a construir a luta com a sociedade. A nossa dificuldade hoje... E aí, Barco, quero falar aqui para os partidos, para os deputados presentes, para os parlamentares presentes. O nosso grande desafio é voltar e vamos refletir aquilo que o Papa falou. A importância do movimento sindical, não só para os trabalhadores, Regina, mas importante o movimento sindical para a sociedade. O sindicato cidadão é o sindicato que vai na base, é o sindicato que sabe onde seu trabalhador mora, vive onde ele precisa de um posto de saúde, de uma creche, de uma segurança. É o sindicato, é o que cuida da família. E nós temos que começar a pensar que país queremos, que movimento queremos. Porque a dificuldade que eu estou vendo hoje dos partidos, dos movimentos sindicais, muita vez mobilizar o trabalhador na fábrica, numa crise que tem mais de 14 milhões de desempregados, senadora Gleice, que representa aqui também as mulheres, que nós sempre também tivemos juntos, nós todos. Mas esse momento, para nós, trabalhadores, para nós, cidadãos, eu me reúno em casa com a minha família e fico vendo aquelas votações, meu amigo Vaione, aquelas votações que a gente vê os deputados, não discutindo o que o país quer, não ouvindo a sociedade, mas votando porque vai ganhar emenda parlamentar, mas emenda parlamentar para quem? Para quem quer emenda parlamentar? Não é para o Brasil? Mas por que não pergunta para o povo, então? Nós, do movimento sindicais, eu quero deixar claro a todos os companheiros, que nós fizemos a licença de casa. Nós não somos contra o discurso, ou a discussão, aonde temos que mexer. Mas onde tirar qualquer direito, qualquer cidadão, qualquer trabalhador, começa primeiro a vir, isso que é de cima para baixo. Faça todos os atrasamentos de cima para baixo. E se quando chegar embaixo, precisar que o pobre, que os trabalhadores, que a sociedade, dê alguma contribuição, ou abra a mão, ou flexibilize algum direito, Gildo, nós vamos discutir. Mas eles não estão cobrando de quem não paga os impostos. Mas eles não estão discutindo isso. E eu quero pedir aqui, nós sabemos que temos dois senadores aqui, que têm conseguido bravamente apresentar o Paraná. que a Senhora é a Grência e o Senador é que é o que nunca abandou nosso trabalhador, sozinha. E agora? Nós estamos vendo o momento que um presidente golpista, que não importa o partido, se mantém no poder, fazendo negociações exclusas. Aonde nós estamos vendo o momento que a sociedade não está usando... Nós temos que arrumar um jeito de fazer com que o povo venha para a rua. E o único jeito que o povo venha para a rua é as lideranças partidárias, é o movimento social, conseguir fazer com que a família saia da sua casa e vá para a sua rua e consiga unir com uma bandeira única. E é isso que vai acontecer. Nós aqui dos sindicatos do Metaúr da Grande Curitiba, o presidente Sérgio Búntica, toda a sua diretoria, a força sindical, as federações, confederações, nós estamos a favor de... Nós estamos contra qualquer tipo de retirada de direito. Nós estamos a favor da direita já. Nós temos que entender isso. Sabemos da dificuldade da direita já, Regina? Se nós tirarmos hoje o presidente golpista, quem vai entrar? O que vai sobrar para nós com a Maela? É difícil, é difícil. Mas nós não podemos parar de sonhar, de acreditar nas mudanças e de perder a democracia. Vocês estão aqui hoje, nós estamos aqui hoje, nesse sábado, nós estamos aqui pela democracia. Nós não estamos aqui para discutir partido. Nós não sabemos se vai... se na mudança vai ser o melhor que nós queremos. mas a principal coisa é não perder a democracia. É porque conta o golpe que aí esteve. É continuar denunciando que o golpe que tiveram no passado, até hoje, aquele que denunciaram, não provaram. E o que é pior daí? É você ver um senador, como Aécio Neves, que foi candidato a presidente da República, voltar para o Senado, depois de tudo que apareceu no nome dele, aí manda ele pegar dinheiro. Viu, Rocha Lourdes, voltar a ir, não estou aqui agora em liberdade, e ainda está discutindo, se vale ou não vale, como não foi dito lá pelo presidente, autorizando, ele pegou o dinheiro e não o presidente. De nada a ficar quieto. Então, por isso, nós estamos hoje aqui para dizer, nós queremos direta já, nós queremos respeito, nem o direito a menos. E pode contar, principalmente, com esse cidadão. Eu, enquanto cidadão, não sou amarrado a ninguém, não quero preso a ninguém. Eu, enquanto cidadão, tenho meu título eleitor, e o meu título eleitor, o meu voto, a minha voz. Deus me odeia a sua voz. E a minha voz é não me calar dentro de um partido, quando eu vejo coisa errada, dentro da igreja, quando eu vejo coisa errada, dentro de uma fábrica, que eu trabalho há uns 14 anos, e, principalmente, dentro de um país, que eu estou vendo a minha coisa errada. E só vai mudar aqui, pessoal, não adianta, Henriqueão. Só vai mudar, se a gente começar a ir para a rua, e meter fogo em alguns carros, bater na cara de algum deputado, que tinha direito de trabalhador. Tem deputado que tem que começar a apanhar na frente da casa dele. Viva a igreja! Tem deputado que vem aqui, pegou voto, está em partida de trabalhadores, e chega na hora lá, vota contra os trabalhadores. Então, me desculpe. Esse é o momento. E pode me prender. Se a Polícia Federal quer me prender, estadual, pode me prender. Mas vamos começar a fazer resolução, indo para a rua, e tomando ação, realmente cidadão. Deixa eu olhar, né, até a luta e até a vitória sinal. Obrigado, Nelson. A representante agora do Pessoal é a Clarissa Diana, que chegou, que convidamos para tomar assento. A palavra agora com o César Benoliel, representando a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Eu, quando eu passo o melhor falando, eu não falo do tempo. Nós queremos que todos façam da palavra, né, então, para não, a gente está se contando assim, mais ou menos, um tempo equilibrado. Bom dia. Quero saudar a todas as companheiras aqui em nome da senadora Gleice Rossmann, que tem me dado alegria profunda nos seus depoimentos. A sua coragem tem me feito ir em frente. Quero saudar também o meu querido senador Roberto Requião, que também tem me dado muitas alegrias nas suas postagens e são congressistas como esse que nós precisamos para mudar esse país. Nós temos que barrar esse retrocesso, um retrocesso que está enviando o Brasil para uma pauta do século XVIII. É impossível um cidadão dito de bem esteja ao lado dessa gangue mafiosa que tomou o país. Não podemos permitir que isso continue. É um deboche. A votação na CCJ com a presença dos senadores foi um deboche com o povo brasileiro. Não é possível que essa situação se perpetue. conto com o senador Requião, conto com a senadora Gleice Hoffer e conto com todos vocês nessa luta que não tem trégua até derrubarmos este golpe do golpe sobre o golpe agora querendo colocar Rodrigo Maia na presidência da república. é mais que um deboche é um escárnio com todos nós. Muito obrigado. Obrigado, companheiro César. Agora nós vamos começar com a manifestação da CUT, da Regina que está aqui. É o seguinte, nós estamos colocando para falar centrais sindicais e não sindicatos. A única razão que eu disse no início volta a repetir do convite ao presidente da PP Sindicato foi por ser o maior sindicato do nosso estado e o segundo do Brasil? O terceiro. Oi? O quinto do Brasil mas o maior aqui do nosso estado e que será representado aqui e será representado aqui na fala da Regina pela Central Única dos Trabalhadores. como todos os outros sindicatos que eu disse como os da Força foi da Força e assim por diante. Bem, bom dia companheiras, companheiros. Bom dia, Gleice, nossa presidenta do PT nacional com muito orgulho e já na primeira reunião que teve do Diretório Nacional com muita luta do movimento LGBT criou a Secretaria LGBT dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que para nós eu que sou também lésbica assumida para nós o movimento LGBT nós somos trabalhadores e trabalhadoras então eu tinha que fazer esse registro aqui por tudo a nossa luta do movimento LGBT no país e no Paraná em Curitiba onde se morre muitos LGBTs no Estado e no Paraná. Roberto Requião nos representa e Gleice na luta contra o golpe na luta contra a retirada de direitos da classe trabalhadora no Senado companheiro Hermes na luta do 29 de Abril Rosinha companheiro Bajo meu companheiro de luta da organização da Frente Brasil Popular aqui no Estado companheiro de luta da Força Sindical do Paraná companheiro Nelson companheiro Baca representando aqui os trabalhadores e trabalhadoras de Paranaguai PDT e a companheira Clarissa pelo PSOL eu acho que nós da CUT e essa semana ficou muito claro estão tentando falar que as centrais sindicais estão com esse governo a CUT não negocia com esse governo companheiro Wagner Freitas falou muito claro essa semana e disse não negociamos com o governo galpista que retira direitos da classe trabalhadora e esses direitos da classe trabalhadora que prejudica principalmente Clarissa as mulheres é a terceirização onde as mulheres estão as mulheres recebem 30% a menos do que todos os homens no mundo do trabalho e com certeza com a reforma trabalhista da previdência as mais prejudicadas são as companheiras mulheres é por isso que nós estamos na rua desde o 8 de março do 15 de março do 28 de abril que construímos a maior greve geral desde 1917 nesse país com a unidade das centrais sindicais aqui no estado do Paraná não reconhecemos esse governo golpista não reconhecemos e não queremos e já estamos adiantando fora a maia porque não queremos também o maia presidente desse país queremos sim diretas já para que nós elegemos o nosso companheiro e companheira quem nós decidirmos do movimento social de luta e de esquerda desse país então a unidade da esquerda nesse país para nós é importante por isso que a nossa luta por diretas já nenhum direito a menos para a classe trabalhadora de todos os trabalhadores e trabalhadoras a nossa luta hoje eu estou vindo da conferência abertura da conferência do sindicato dos bancários e da FETEC CUT Paraná dos 882 se eu não me engano emendas da reforma trabalhista saiu 292 emendas dos banqueiros é muita emenda que eles querem que passe então para nós da classe trabalhadora esse golpe do pato o golpe foi contra nós quando eles não queriam pagar o pato eles querem que os trabalhadores pagam o pato então já deixar aqui a Frente Brasil Popular junto com certeza com a FRD que está aqui Frente Resistência e Luta junto com a CUT e o São chamar a força terça-feira nós queremos fazer um ato em Curitiba bem no horário de concentração 11 horas que vai ser o horário que vai entrar em votação lá na Câmara Federal no Senado a votação da reforma trabalhista então um ato que a gente está chamando a unidade conversamos com a Frente Pouco Sem Medo e vamos chamar todas as frentes a CUT na praça na Boca Maldita terça-feira 11 horas concentração bem no horário da votação para que a gente diga nenhum direito a menos direta já e fora Temer agora nós vamos começar com a participação dos partidos políticos e a primeira nós vamos de lá pra cá assim seguindo é com a Clarissa Viana falando em nome do PSOL Bom dia companheiros e companheiras que estão aqui nesse espaço meu nome é Clarissa sou secretária-geral do PSOL Paraná também fos parte da Frente Povo Sem Medo aqui no Paraná nós gostaríamos de saudar esse espaço entendemos que é de suma importância que nós tenhamos frentes amplas para lutarmos pelas nossas pautas nesse momento aí que é um momento de extremo conservadorismo de ascensão de um governo golpista que quer aplicar políticas neoliberais tanto no aspecto do trabalho como da previdência retirada de direitos sociais em prol aí dos banqueiros dos empresários daqueles que realizaram o golpe e que estão aí ditando a política que está sendo aplicada por esse governo nos parece que a pauta das dietas já é muito importante entendendo que esse congresso que está aí hoje não nos representa não tem a legitimidade para escolher qual vai ser o próximo presidente desse país e nós entendemos que o povo tem que estar envolvido nesse processo tanto pelas diretas já quanto fomentando espaços de auto-organização da classe congressos assembleias pelos sindicatos para que a gente possa de fato ditar qual vai ser a política do nosso país e nós entendemos que não só as diretas já nos contemplam é importante que a gente lute também contra as reformas em caráter de prioridade agora no nosso movimento porque se for ali com o novo governo ele também tem que ser contra as reformas ele também tem que combater essas propostas e revogar as propostas se elas forem aprovadas antes das eleições nós entendemos assim como a Regina falou que a reforma trabalhista e a reforma previdenciária são especialmente ruins para as mulheres para as mulheres negras para a população LGBT para a população periférica e por isso que é importante que não só a gente eleja um novo governante pelo povo mas que ele esteja a serviço do povo defendendo as pautas do povo nós não queremos eleições diretas já para que a gente eleja alguém que vai aprovar as reformas que não vai fazer a auditoria da dívida que não vai estar a serviço dos movimentos então nos parece que de suma importância frentes como essa que construam as diretas já que construam também a luta contra as reformas que lutem pela guerra em geral que lutem no movimento conjuntamente para que a gente consiga agarrar esse conservadorismo tanto em aspectos parlamentares então que a gente tenha frentes como já existem de fato tanto no Senado como no Congresso uma união da bancada que é contra o conservadorismo para a gente avançar mas também nas ruas também nas lutas aí a frente Brasil Popular junto com a frente povo sem medo a gente tem espaços de conjuntos entre as centrais sindicais também para que a gente consiga barrar isso que está sendo um avanço muito grave contra os direitos da classe trabalhadora que as duras penas conquistamos aí nesse processo de construção dos direitos trabalhistas e previdenciários no Brasil então saudamos esse espaço gostaríamos realmente que cada vez mais a gente consiga construir conjuntamente com todas as diferenças que nós sabemos que nós temos mas construir uma pauta mínima de frente única para que a gente quem se rabia consiga mobilizar a população e barrar as reformas porque afinal não aceitaremos nenhum direito a menos Obrigada Aplausos 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 por isso por isso essa reunião e ao final dela não é só um lançamento nós vamos procurar fazer encaminhamento de participação com todos os setores da sociedade porque o golpe foi contra todos nós que estamos aqui e como você mesmo disse contra principalmente a população que sempre foi excluída como o Dizel Lula do orçamento da nação então é esse o nosso objetivo e todos os partidos que estão na frente a nível nacional foram convidados para estar aqui hoje então nós vamos voltar a se ver em atos públicos e construção de movimento pode ter certeza companheiro Baca representando o PDT agora a palavra Quero saudar a todos e a todas com cordial bom dia saudar o senador Agleize saudar o senador Requião todos os companheiros que estão aqui à mesa todos que estão aqui neste plenário como participante como membro do Diretório Nacional do PDT tenho a honra de estar aqui representando o nosso partido e é importante que nesse momento onde direitos históricos dos nossos trabalhadores dos cidadãos brasileiros são subtraídos por uma minoria comprada no Congresso Nacional direitos que levaram-se décadas e décadas de gerações e gerações de brasileiros e brasileiras fazendo uma luta incessante para conquistá-los chega em pouco mais de oito meses dez meses menos de um ano tentam solapar e a gente está vendo que vai ser quase que impossível segurar esta reforma que aí está esta reforma draconiana que atende apenas os interesses exclusos desse capital como sempre disse o senador Requião desse capital vadio que quer explorar sempre o trabalhador e o povo brasileiro nós do PDT temos como bandeira de luta sempre a defesa intransigente das riquezas da nossa nação não a exploração estrangeira a defesa dos trabalhadores e dos seus direitos da família brasileira o direito das nossas crianças de terem um país digno e nós estamos nesta luta para fazer com que toda essa onda nefasta que assola o país onde a própria população brasileira se encontra meio que adormecida não acreditando no que está acontecendo nesse descaso que aconteceu no declínio que aconteceu na perda dos direitos nos programas sociais que estão sendo encerrados acabados por esse governo golpista que aí está população ainda não se deu conta de que tudo isso está acontecendo então nós todos que temos um pouquinho mais de esclarecimento temos a obrigação de elevar esse esclarecimento mesmo a todas as pessoas a todos os lugares penetrar porque não há guerra de mídia que a gente não possa combater o Brasil é palco da maior vamos chamar assim guerra não convencional que nós estamos vivendo neste século as bombas semiônicas estão sendo lançadas diretamente desde 2013 na cabeça das pessoas fazendo com que elas fiquem realmente adormecidas então vamos a luta companheiros e companheiras esclarecendo levando a verdade porque não há propaganda melhor ou esclarecimento melhor do que falar com as pessoas e nós temos esse dom de conversar de mostrar a verdade e dizer que o caminho certo é lutar pelas diretas e restabelecer o poder para o povo brasileiro para que a nossa nação seja realmente uma nação livre e soberana é isso aí muito obrigado companheiro agora passo a palavra a companheira Grace nossa senadora e presidenta nacional do partido dos trabalhadores bom dia bom dia companheiros companheiras prazer imenso prazer imenso estar aqui Rosinha quero parabenizar você e a todos os partidos que estão aqui aos movimentos sociais organizados pela iniciativa de formar essa frente na realidade reproduz a frente nacional que nós já estamos trabalhando lá né Requião que é uma frente composta pelo PSB pelo PCdoB pelo PT pelo PSOL pelo PDT ou seja os partidos que estão unidos em torno de uma saída pelo Brasil que é a saída pela legitimidade do vosso né nós só reconhecemos que o Brasil pode sair dessa crise se realmente o povo pegar os destinos do seu país nas mãos novamente então é muito importante que o Paraná reproduza aqui um movimento como esse e que logo a exemplo da Paraíba que vai fazer um grande ato grande comício dia 21 a gente também possa trazer um grande comício aqui pelas diretas ou pela antecipação das eleições aqui pra Curitiba que já foi palco inclusive histórico né do movimento direto aí já estamos repetindo aí um processo histórico quero saudar aqui a Clarissa o Bajo o Nelson o Baca também a nossa querida companheira Regina saudar também aqui o César agradecer as palavras o Hermes o Rosinha que coordena esse ato e o Requião que é o companheiro de luta e de senado que está lá na resistência todos os nossos deputados que estão aqui federais estaduais vereadores vereadoras pessoal dos movimentos sociais pessoal da imprensa pessoal que está nos acompanhando pela internet que está sendo transmitido ao vivo dizer pra vocês que eu acho que o que nós estamos vivendo no Brasil não está fora do que o mundo está presenciando hoje ou seja nós temos um movimento muito forte né de forças conservadoras e principalmente do capital financeiro em cima da democracia e em cima dos direitos da população há um recrudescimento da democracia quando a gente vê por exemplo que o que está dando linha aos governos não é mais os seus governos locais não é mais a soberania nacional o interesse dos trabalhadores mas é um interesse supranacional né do capital financeiro da especulação e da acumulação é isso que nós estamos vendo e o Brasil está passando por esse processo a Europa está acordando agora né começa um momento de reversão disso não sei se vai conseguir fazer mas começa tanto que a gente assistiu nas últimas eleições europeias né as forças de direita e de esquerda se contrapondo mas num equilíbrio maior do que tínhamos até então né e no Brasil nós estamos vivendo ainda a época da comunidade europeia do início né onde a troika mandava então o que acontece aqui no Brasil hoje a gente está com uma crise econômica grande sem precedentes que veio já de uma crise internacional e o que acontece para que os donos do capital salvem-se dessa crise é retirar o direito dos trabalhadores e nada melhor que uma crise para você justificar medidas que sejam medidas antipopulares e medidas de ruptura com conquistas históricas da classe popular e é isso que está acontecendo tem uma autora que eu não sei se vocês viram ela tem um livro e tem também um documentário no youtube que eu acho que vale a pena vocês assistirem que é a Naomi Klein que ela fala exatamente sobre a teoria do choque né que é é o que nós estamos vivendo e ela faz isso baseada em uma avaliação que ela faz da escola de Chicago né Chicago's Boys que na realidade era comandada pelo Milton Friedman que ele dizia o seguinte nada melhor para você fazer uma grande ação transformadora e fazer os seus pacotes para saídas de crise e redução de direitos quando você tem uma crise instalada então quando não há uma crise natural se cria a crise na realidade são todas criadas inclusive as grandes guerras inclusive as grandes ou então se aproveita os grandes problemas naturais né e ela dá um exemplo disso quando nós tivemos o furacão nos Estados Unidos que aconteceu exatamente tinha que acontecer o contrário o Estado está lá salvando as famílias mais pobres aproveitou-se para fazer quando foi o Katrina exatamente o contrário colocar mais impostos retirar direitos cortar né a área de educação então é assim que funciona e no Brasil não está sendo diferente nós temos uma crise econômica e estão aproveitando exatamente para fazer aquelas reformas que jamais estariam num processo democrático que é de retirada de direitos a reforma trabalhista é um absurdo que estão fazendo é um verdadeiro absurdo quer dizer é a retirada completa dos direitos básicos mínimos conseguidos e conquistados pela classe trabalhadora ao longo dos anos é você reduzir o horário de almoço para meia hora é fazer trabalho intermitente para as pessoas passarem a ganhar menos que um salário quando a Constituição de 88 garantiu que nenhum cidadão nenhum brasileiro nenhuma brasileira podem ganhar menos de um salário é precarizar totalmente as condições de trabalho principalmente na conquista das mulheres gestantes lactantes é desestruturar a justiça do trabalho a única justiça que olha para o trabalhador e olha para os pobres nós não temos outra justiça no país que seja protetiva e ela é exatamente protetiva pela diferença que tem entre trabalhadores e patrões como que você deixa o negociado sobre o legislado quando você não dá força para um dos lados quando você não tem equilíbrio quando você não tem igualdade isso não se faz então quer dizer você tem uma queda na economia e a ação que você tem de quem comanda essa economia da classe dominante da elite do empresariado maior é precarizar os direitos adquiridos para não perder naquilo que ele está ganhando ou seja eu retiro o direito do outro que é menor que é mais pobre mas mantenho o meu ganho é essa a lógica da reforma trabalhista e a lógica da reforma da previdência é disputar recurso público e aí dizem que querem diminuir o tamanho do estado um estado que paga em juros para títulos públicos e para especulação financeira mais do que é a previdência é uma disputa descarada de recurso público e vamos combinar Nelson você estava falando se começasse pelos privilegiados ainda vai lá então começando pelo regime geral de previdência social aonde a pessoa ganha no máximo 5 mil e poucos reais de aposentadoria quando 70% ganha um salário mínimo é por aí que vão colocar não é para os grandes aí você diz assim não nós vamos fazer para a distocracia do serviço público então vamos mexer lá com a aposentadoria de juiz de procurador de político senador até que é nosso já não tem mais acabou a aposentadoria especial e está corretíssima que acabe mas não mexem que não tem coragem não tem como que quem está no congresso nacional hoje representa a elite desse país é essa a realidade para eles povo é um detalhe é gente que nunca passou fome nunca sacou lejão em ônibus não sabe o que é trabalhar gente não sabe o que é enfrentar sol chuva não sabe o que é pegar no cabo de uma enxada então é essa gente que está fazendo a reforma e deram o golpe para isso para fazer essa reforma porque numa disputa eleitoral não conseguiriam por isso que eles não querem eleição direta não é só porque é medo de Lula Lula vai ganhar aliás ganha eleição direta vai ganhar quem tiver a melhor proposta não importa se é Lula ou quem quer que seja tem que ter legitimidade popular para fazer qualquer coisa agora estão com o papo dizendo o seguinte não vai cair o Temer que o Temer é horroroso que o Temer é ruim o mesmo pessoal que pôs o Temer lá o PSDB que pôs o Temer lá dando golpe agora está se rebelando contra o Temer porque tem uma alternativa que é o Maia não tirou antes porque não tinha alternativa agora é o Maia e aí eles dizem assim não vamos fazer uma transição para 2018 com o Maia aqui para eles que vamos fazer transição com o Maia tem essa não o Maia é tão ruim quanto o Temer talvez seja até pior porque vai ter o apoio da Globo vai ter o apoio da grande elite brasileira dos banqueiros nacionais e está dizendo o seguinte eu vou entrar e não vou mudar a política econômica e precisamos de mais reformas essas que estão aí são poucas nós vamos fazer mais então eles querem passar para a sociedade que querem estabilidade e vem dizer que nós temos que conversar com todas as forças políticas o que está em risco é estabilidade no país estabilidade em quem cara pálida? deles? que do povo trabalhador não é não tem que dar nenhuma treta para eles não dá para conversar com o Rodrigo Maia não tem conversa gente não tem possibilidade nenhuma de fazer transição negociada não é isso que nós queremos e que está em jogo no Brasil que está em jogo no Brasil é o direito da população nós estamos voltando a ter fome nesse país o que é uma vergonha a gente anda nas ruas volta a ter no sinaleiro pessoas pedindo comida pedindo dinheiro você vai para a porta do supermercado tem mãe lá pedindo para você comprar um pacote de arroz para você comprar um pacote de feijão para ajudar a família nós não tínhamos mais isso no Brasil isso é uma vergonha o que a elite está fazendo com o Brasil é uma vergonha é uma elite sem compromisso não tem projeto nacional de desenvolvimento e pensa única e exclusivamente em si no seu umbigo e aí fica estarrecida porque a economia não está melhorando o Bajo Regina nós sabemos porque a economia não está melhorando uma economia que não tem circulação de dinheiro acabaram de decidir que não iam dar aumento para o Bolsa Família gente para o Bolsa Família a maior remuneração do Bolsa Família são 180 reais 180 reais aí vão economizar 800 milhões que seria do reajuste do Bolsa Família para que? para liberar emenda para o Congresso Nacional para eles não votarem para o Congresso Nacional votarem contra o Temer é essa a lógica que está aí então as pessoas tem que morrer de fome nós não podemos aceitar um negócio desse é uma vergonha para o Brasil nós termos voltado a essa política é uma vergonha nós temos que entender que isso faz parte de uma lógica de concentração do capital e que nós temos que lutar portanto pedir eleição direta não é só um movimento político é sobretudo um movimento para dar legitimidade para um governo para enfrentar essas reformas porque eu quero ver eles fazendo campanha dizendo para o trabalhador assim você vai almoçar só meia hora agora tá? porque é melhor é melhor para o sistema e você vai ter o trabalho intermitente então se é garçom você só vai trabalhar sexta, sábado e domingo mas vou ganhar menos que meio salário mínimo não tem problema isso é para dar competitividade o México fez uma reforma trabalhista dessas o México tem hoje 2% de desempregados quem olha para a estatística acha que está correto só que o México está miserável porque ao invés de dar emprego e melhorar as condições vividas das pessoas precarizou os empregos bons que tinha nós não queremos desemprego estatístico nós queremos desemprego efetivo e as pessoas ganhando um salário decente não é possível que a gente volte antes da ditadura antes da constituição de 88 para ganhar menos que um salário mínimo nós não podemos deixar isso acontecer nós temos o dever com esse país de resistir apesar de toda propaganda de desconstrução que foram feitas nesses últimos anos e aí não foi uma propaganda de desconstrução do PT do Lula foi uma propaganda de desconstrução da esquerda e das suas bandeiras foi uma propaganda de desconstrução da democracia das conquistas dos direitos populares da criminalização desses direitos dos movimentos sociais e isso tudo Regina vem acompanhado com um desmonte também das conquistas de valores vocês não achem que está dissociado a morte dos jovens negros o aumento a violência contra a mulher o aumento a violência contra a LGBT não está desassociado disso não porque é um ataque à democracia e às conquistas democráticas gente então esse pessoal abriu as portas do inferno em cima do povo brasileiro tanto nos retrocessos econômicos como nos retrocessos de valores nas pautas identitárias nós não podemos deixar isso retroceder nós temos um dever enquanto partido político enquanto movimento social enquanto cidadãos progressistas que querem a democracia nesse país vai ser fácil? eu acho que não vai ser fácil mas nós já conseguimos reverter quando eu olho como nós estávamos há um ano e meio ou dois atrás e como nós estamos hoje Nelson que nós acumulamos força hoje nós acumulamos força e o processo é esse de acúmulo de forças às vezes você tem derrotas mas se você consegue conscientizar a população você consegue acumular força para ir para frente e é isso que nós precisamos acumular força fizemos uma das mais belas greves gerais dia 28 tentaram desmoralizar não conseguiram mesmo a movimentação agora do dia 30 eu quero parabenizar as centrais sindicais foi uma mobilização importante os movimentos e atos que nós estamos fazendo pelo Brasil as resistências que nós estamos fazendo no parlamento isso vai nos ajudar a colocar um dique nesse processo e eles sabem disso por isso não querem as eleições diretas por isso não querem o povo pegando novamente as rédeas do país na mão porque eles não tem como convencer o trabalhador rural de que vai acabar a aposentadoria especial eu queria ver essa gente fazendo campanha com essa pauta que está aí dizendo que tem que economizar no orçamento para pagar juros e serviços da dívida dizendo que o trabalhador rural não vai mais poder se aposentar porque ele nunca pagou para a INSS como é que ele vai se aposentar nós estamos falando de gente que ganha um salário mínimo então gente é muito perverso o que está acontecendo no Brasil por isso atos como esse são extremamente importantes extremamente importantes e nós temos que buscar a consciência da população brasileira às vezes o pessoal me pergunta mas as diretas não estão mobilizando tanto é natural um país num momento como esse porque a desconstrução que foi feita em cima da política e quando você fala de eleição você remete à política a política está criminalizada hoje no país você ser político é quase como um crime eu não estou aqui dizendo que não tem problemas tem muitos problemas mas eu fico me perguntando assim se o poder judiciário aguentaria sem nenhum problema uma operação como a Lava Jato se o Ministério Público aguentaria sem nenhum problema uma operação como a Lava Jato se o Executivo aguentaria qualquer instituição desse país que colocar as vísceras para fora vai ter isso então nós temos que ter consciência que a política é um instrumento de mudança que criminalizá-la é golpear a democracia e que nós temos que fazer política nesse país política limpa eu acho que se teve uma coisa importante da Lava Jato foi acabar com o financiamento privado de campanhas por empresas acho que nós vamos ter um outro patamar de eleição mas se nós não fizermos a reforma política também não vamos mudar a situação que está aí porque a reforma política que está lá que tem fundo público e que eu defendo fundo público porque fica clarinho qual vai ser o financiamento das campanhas é a reforma política que está querendo dar para aqueles que têm dinheiro um patamar elevado de autofinanciamento ou seja para a pessoa física que também tem dinheiro poder dar financiamento elevado para candidato o que nós vamos ter? de novo o perfil do congresso que nós temos o perfil do congresso é o perfil da elite brasileira é quem tem condições de se eleger são poucas as resistências que nós temos lá portanto quando nós fazemos um movimento de direta e já nós temos que fazer um movimento também de conscientização da população porque eleger um congresso comprometido é fundamental para que a gente possa ter um governo que depois desmonte o que está aí porque nós vamos ter que acabar com aquela emenda constitucional 95 que está lá não é possível ficar 20 anos congelados os nossos investimentos reduzir os recursos da educação e da saúde as nossas universidades estão sem recurso agora para fazer manutenção para pagar conta de água e de luz eu achei que nós nunca mais íamos ver isso chega você que atua na área de educação Vanione achei que nunca mais depois do plano nacional de educação que vocês aprovaram no congresso pois nós estamos vendo isso de novo a FUNAI não tem dinheiro a área exatamente do INCRA da reforma agrária não tem dinheiro aí sai na Globo a questão dos passaportes porque pega mais mas é verdade não tem dinheiro as polícia rodoviária federal não tem dinheiro para fazer socorro é um sucateamento do estado brasileiro aí essa gente que é estado mínimo para quem? para o povo brasileiro não para eles portanto resistir é fundamental e nós precisamos dizer em alto bom som esse Rodrigo Maia é tão perverso é tão horrível quanto Michel Temer não serve para nós não serve para o Brasil só tem um jeito é fora Michel Temer e eleições não tem outro jeito para esse país não tem transição não tem PSDB não tem nenhum partido que ajudou no golpe que está lá fazendo as reformas com quem a gente possa conversar aí nós só tem um jeito de fazer qualquer conversa naquele Congresso Nacional é se suspenderem todas as reformas que estão lá e começar a tramitar em regime de urgência a PEC que é a proposta de emenda constitucional das eleições diretas que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado está pronta para ser votada no plenário e pode ser em regime de urgência se eles quiserem conversar é essa a base preliminária mínima de uma conversa fora isso não tem conversa é povo na rua e nós vamos ter que radicalizar é isso aí é isso aí terça-feira terça-feira vai ter a tentativa de votação da reforma trabalhista no Senado da República e ele diz o seguinte não nós não votamos semana passada para votar aqui a oposição vai poder falar não tem problema mas nós vamos votar porque nós somos maioria só que não é uma maioria constituída em cima desta proposta eles não foram pedir votos na rua dizendo que iam precarizar a legislação trabalhista eu disse para os nossos senadores eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento se for preciso físico dentro do Congresso Nacional eles não podem colocar para votar essa emenda não podem colocar para votar essa proposta porque nós vamos sentar na cadeira do Eunice e dizer assim tu não vai abrir essa sessão você não vai abrir essa sessão e podemos sentar as mulheres que eles têm mais dificuldade de fazer um enfrentamento físico eles têm mais dificuldade mas é isso é isso com a gente não tem acordo sabe por que gente que eles fazem isso na maciota com ares de democracia de que a maioria quer a maioria de quem? da elite brasileira porque do povo não é e como o povo não está representado lá dentro nós temos que fazer valer a força do povo então eu quero dizer para vocês que nós estamos muito conscientes do papel que a gente tem naquele Congresso sabemos o papel que nós temos levamos até agora a discussão mas eu acho que eles estão brincando com o povo brasileiro nós temos uma situação de instabilidade política de instabilidade institucional e econômica nós não podemos votar essas reformas o Temer está para cair vai cair e vai assumir um outro golpista que só tem um jeito ele tem que chamar a eleição portanto eu acho que nós temos que tomar as medidas que eles estão tomando contra a gente fazer a resistência radical a essas reformas em nome do povo brasileiro vocês podem contar com a nossa bancada lá que nós vamos lutar muito para que não passe essa reforma para que a gente consiga brecá-la e nós vamos precisar muito do apoio de vocês é antireforma reforma não tem cabineiro reforma é conversa da direita é verdade é porque é destruição é escravidão do povo brasileiro por favor é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade vamos aqui reconstituir a deforma então já que você quer a deforma é porque dizem que reforma sempre é coisa boa nessa reforma tua casa de carro enfim é isso realmente é para piorar então contra essas deformas a gente não tem outro jeito é a união do povo do movimento social dos trabalhadores e essa frente aqui porque como eu disse a Clarice nós temos diferenças sim mas nesse momento nós temos muito mais coisas que nos unem que é enfrentar esse retrocesso e esse atentado aos direitos dos trabalhadores portanto nós queremos é direta já e viva o povo brasileiro companheiros companheiros obrigado Glace quando a Glace falou de enfrentamento físico se necessário eu lembrei Glace que durante o governo Fernando Henrique Cardoso alguns deputados federais do PT nessa tentativa da reforma trabalhista que estava lá naquela época na Câmara lembre-se do Paim e da Lucy Choenac foi com o enfrentamento físico na comissão e foi uma das coisas que acabou dificultando a aprovação agora com a palavra do nosso companheiro o senador Roberto Requião que também é presidente da frente em defesa da soberania nacional a Glace na verdade fez aqui a propaganda do movimento no sentido original da palavra propaganda quer dizer propagação e um tio avô do Rosinha que participou da revolução o nome dele era canônio separava assim a comunicação propaganda é a exposição de um grupo de ideias para um pequeno número de pessoas e a propaganda é sucedida pela agitação agitação são poucas ideias para muitas pessoas eu diria que a Glace passou pelo espectro total da comunicação ela fez a propagação de algumas ideias e terminou com a palavra da agitação e a agitação é direta já eu gostaria de colocar para vocês um quadro mais amplo do que está acontecendo no Brasil que não é nada diferente do que acontece no mundo hoje vocês ligam a televisão vê as migrações da Ásia a rejeição de países desenvolvidos a dar uma assistência mínima para os imigrantes que foram vítimas da sua própria exploração da exploração dos países que utilizaram as riquezas de espaços territoriais enormes durante séculos posso procurar um princípio dessa luta na Bíblia não se pode servir a Deus e a Mamon Mamon não é outro Deus nem o diabo Mamon é uma palavra que em hebraico significa singelamente dinheiro não se pode servir a Deus e ao dinheiro não se pode servir ao povo e ao dinheiro o domínio do dinheiro tem que ser evitado porque como colocou o Papa Francisco sujeito extraordinário apesar de ser argentino no encontro de Davos o dinheiro é bom quando ele é empregado para renovação tecnológica quando ele é aplicado numa fábrica gera empregos produz bens garante o sustento e o salário de famílias num processo civilizatório do país mas o dinheiro não pode comandar o mundo e o que nós vemos hoje no Brasil é o mesmo que estamos vendo no mundo inteiro depois da derrota do nazismo a Europa tendo como referência o socialismo ou o comunismo soviético passou a fazer algumas concessões aos movimentos populares a sustentabilidade da economia as mulheres aos gêneros as minorias numa forma geral surgiu então o Estado Social o Estado Social é o Estado que consolida o direito dos trabalhadores que consagra a sustentabilidade que respeita e garante a expressão e a participação das minorias até que com o fim da União Soviética o capital reage novamente para ocupar o espaço que pretendeu no passado até com o nacionalsocialismo se suporta então numa ação num tripé primeiro tripé precarização do executivo com a prevalência do dinheiro comandando o Banco Central o executivo passa a ser apenas uma organização repressiva para conter as revoltas populares diante da exploração que é feita em benefício do dinheiro dos rentistas dos bancos e da acumulação de capital poder total é para o Banco Central o executivo é um gendarme é uma polícia para reprimir movimentos de revolta segundo apoio deste tripé é a privatização da política o financiamento privado nos parlamentos e os parlamentares não são de repente não são mais do PMDB do PT dos partidos que se registram e discutam uma eleição são meros mandaletes do capital que financia as suas eleições no exercício do mandato não tem nenhuma correspondência entre o voto de um parlamentar e o discurso programático do seu partido da sua campanha mas há uma obediência cega e extremamente vinculada ao financiamento da campanha eleitoral terceiro ponto de apoio do tripé é o mais terrível deles todos é a precarização do trabalho o capital só pode estabelecer a sua prevalência absoluta com a precarização do trabalho é o negociado sobre o legislado é a redução do salário mínimo é a privatização da previdência e isso nós estamos vendo na Europa embora vejamos também uma reação uma reação que diz respeito diretamente e numa proporção direta também ao fracasso desses modelos Tarso a Itália tentou fazer um plebiscito para entregar o comando do governo italiano ao capital o plebiscito foi derrotado nas urnas e o primeiro ministro teve que renunciar a Inglaterra se organizou no Brexit que é o próprio capital inglês reagindo contra a dominância absoluta do capital alemão que comanda a União Europeia a Grécia se extinguiu como país Portugal e Espanha ficaram numa situação drástica e nesse processo todo de falência do domínio absoluto do capital do liberalismo econômico das ideias do Milton Friedman que foram levadas ao mundo pela Margaret Thatcher e pelo Reagan se sobressai nesse momento um pequeno país Portugal o Partido Socialista ganhou a eleição em Portugal subiu o salário dos aposentados aumentou o pagamento do salário mínimo e resolveu acabar com o austericídio investindo mais do que arrecada para provocar o crescimento da economia e o único país que está superando a crise na Europa hoje por incrível que possa parecer é o pequeno Portugal dominado administrativamente por uma aliança à esquerda mas e aqui no Brasil o que é que está se pretendendo fazer? se lançou um documento numa convenção da Fundação Ulisses Guimarães do PMDB em Brasília no Hotel Nacional que chamava-se Ponte para o Futuro essa Ponte para o Futuro foi criticada por mim pelo meu filho Maurício 17 unidades do PMDB Nacional estavam presentes e as 17 se opuseram à Ponte para o Futuro ela foi retirada da votação mas continuou sendo a bandeira para o golpe que derrubou a Dilma da Presidência da República o que que pretende essa ponte para o futuro? o que que o atual governo está fazendo hoje? e por que nós estamos aqui revoltados procurando um caminho de organização e de oposição? porque eles pretendem fundamentalmente uma mudança da condição do Brasil na Organização Mundial do Trabalho a bandeira é a seguinte Brasil celeiro do mundo Brasil celeiro do mundo com venda de terras de forma indiscriminada sem limite de tamanho para qualquer grupo estrangeiro o Brasil hoje tem uma agricultura tecnologicamente evoluída e em muitos casos superior à norte-americana que é a mais evoluída do planeta a nossa produtividade é fantástica mas é evidente que se abrirmos as fronteiras com investimentos de recurso do capital vadio o capital financeiro investindo nesse processo nós vamos aumentar a produção vamos acabar com as florestas a natureza será perdada o Estado Social sofre aí mas vamos aumentar a produção com que consequência? tecnologia intensa mecanização da agricultura significa necessariamente desemprego nenhuma preocupação com a propriedade familiar rural a pequena e média propriedade que produz 70 ou mais por cento do que vai para a mesa da casa do brasileiro das nossas casas que estamos aqui e de todas as faixas sociais isto significa um desemprego brutal o que propõe então o tal liberalismo econômico brasileiro que se suporta nas ideias do consenso de Washington e num livro que o Fernando Henrique Cardoso escreveu um tempo atrás na parceria com um italiano naturalizado argentino que chamava-se Enzo Faletto a teoria da dependência que dizia o seguinte Brasil está esgotado não tem lideranças empresariais não tem lideranças populares não tem sindicatos fortes e só podemos dar um passo a frente no desenvolvimento se entregarmos o comando do país a economias mais desenvolvidas e mais preparadas do que a nossa pois muito bem então eles propõem diante da ameaça da revolta provocada por esta transformação do Brasil em celeiro do mundo porque não serão só as commodities agrícolas a mineração também mão de obra barata tecnologia altíssima e desemprego brutal eles propõem a moda do tripé do liberalismo na Europa a precarização do trabalho redução do salário mínimo trabalho intermitente previdência privatizada e uma situação de semi-escravização do trabalho que estaria a gosto dos investidores do grande capital norte-americano que num momento chegou a sair dos Estados Unidos indo para a China causando a revolta que viabilizou a eleição do Donald Trump Donald Trump que tem como vice-presidente o Mickey dando a mim a impressão de que foi a Disneylândia que tomou conta do governo mas vejam bem o que aconteceu nos Estados Unidos foi que os capitais americanos saíram dos Estados Unidos e passaram a investir na China porque a China vivia um espectro medieval da relação de trabalho e quando uma fábrica americana se instalou naquelas áreas especiais de processamento industrial ela oferecia a um chinês a possibilidade de um emprego fixo numa estrutura onde isso não existia emprego fixo organizado a possibilidade de poder almoçar melhor e oferecer uma janta decente para sua família era naquele contexto medieval de relação de trabalho aparentemente uma evolução mas no Brasil isso não vai ocorrer nós passamos pela assimilação de todas as conquistas sociais do mundo ocidental nós passamos pelo período do Getúlio Vargas da consolidação das leis do trabalho em 1917 nós tivemos no Brasil a maior paralisação da nossa história 70% do operariado parou e parou exigindo o que? 13º férias previdência social trabalho de 8 horas por dia tudo que hoje esta visão liberal dos golpistas pretendem liquidar no Congresso Nacional e está dentro do Congresso sem a menor sombra de dúvida conseguindo fazer isso e conseguindo por quê? porque o sistema político passou a colocar no Congresso Nacional patrões empresários os partidos políticos procuram uma pessoa que possa financiar sua campanha e financiando a campanha inclusive pagar cabos eleitorais dentro da própria organização partidária todo mundo satisfeito mas vai uma ideologia de empregador para o Congresso Nacional quando a Câmara votou a CLT modificada a modificação do trabalho eu acho que foi aprovado por 212 votos se não me engano 198 eram patrões eles não se identificam com o empregado eles não tem nenhuma relação o empregado é um objeto não é uma pessoa mas por outro lado eles se identificam por exemplo com um empregador um pequeno empresário que em determinado momento foi achacado por um advogado picareta porque isso existe no Brasil também todo empresário já teve a pressão de um advogado picareta que no momento de uma demissão justa procurou o empregado para lhe oferecer a possibilidade de um lucro e entrou com uma ação na justiça absolutamente irrazoável mas é uma chantagem e esta chantagem fez a cabeça do empresariado mas esse patrão que ocupa um cargo no parlamento brasileiro nunca teve uma relação direta com o sofrimento de um trabalhador demitido com a luta desesperada pelo salário mínimo pelas férias que muitas vezes não vem com as péssimas condições de trabalho então no congresso nacional hoje dificilmente nós vamos segurar nessa reforma trabalhista ela tem que ser contida na rua com manifestações populares agora por outro lado o patrão da pequena e média empresa se identifica com a previdência social ele quer se aposentar tanto quanto o seu empregado quer se aposentar e essa reforma da previdência no congresso nacional já subiu no telhado ela não passa no senado da república porque há uma identificação dos pequenos empresários dos pequenos patrões com o seu desejo de aposentadoria que coincide nesse momento quase que num paradoxo com o desejo do trabalhador de obter também num determinado momento a sua aposentadoria então é neste quadro que nós estamos trabalhando nós temos que resistir a uma mobilização financiada por capitais internacionais sem nenhuma dúvida pelo controle absoluto do monopólio de comunicação da rede globo e das outras empresas de televisão principalmente pela liberalização da economia brasileira que já está fracassada no mundo daí a Gleisi colocou pra vocês a meu entender o caminho certo não há condição de conciliação com pessoas que abraçam esse projeto temer ou maia são exatamente a mesma coisa e esse congresso só vai se mexer se houver uma forte mobilização popular e nós estamos vendo o que que a mobilização tem sido muito débil não adianta a radicalização dentro de algumas bandeiras que encantam a nossa visão filosófica porque o povo está profundamente desgostoso com a corrupção na política frustrado com tudo que está acontecendo e com a sua representação se nós começarmos esse trabalho por isso no início da minha fala com vocês eu falei no plecano tem o momento da propaganda a igreja tinha propaganda fides propagação da fé a propaganda é mostrar um conjunto de ideias do que está acontecendo no mundo e se reproduz e se replica no Brasil para um grupo pequeno de pessoas para termos uma base quase que granciana de quadros médios trabalhando a agitação só a população na rua consegue conter o que está acontecendo no Brasil o Temer jamais durante a sua vida e eu como sou o presidente do PMDB do Paraná e o filhado número um do partido o conheço há muito tempo falou em entregar o petróleo em precarizar o trabalho foi um negócio feito com a sua vaidade desejo de ser presidente da república e os capitais que financiaram a mobilização a comunicação e financiam os grandes meios de comunicação nós temos que trabalhar em cima da propaganda desse princípio bíblico não se pode servir a Deus e a mamão não se pode servir a Deus e o dinheiro o dinheiro não pode dominar a sociedade humana e muito menos a nossa que é brasileira nós não somos chineses é claro que o povo não vai aguentar essa mudança na CLT mais cedo ou mais tarde vai se levantar e o custo desse levante vai ser muito mais alto do que os 200 trabalhadores assassinados em 2017 então o caminho que nós temos hoje é o caminho da propagação das ideias e da mobilização e a agitação se suporta num único princípio direta e já sem aliança com o capital financeiro o capital vazio e os interesses que tentam dominar o Brasil como estão tentando dominar o mundo mas o bom sinal que nós temos é que o Trump ganhou a eleição direitista se valeu da contradição do capital com os desempregados americanos mas outro dia ele diz na televisão americana que não há menor possibilidade de desenvolvimento de um país sem proteção ao seu trabalhador e ao empresário nacional e há quatro dias atrás ele vetou a participação do Brasil na OCDE então vocês entenderam o que a OCDE é a organização da Europa e que só admite a participação de países que tenham negociado sobre o legislado que tenham privatizado a previdência que viabilizem o comércio que libere a venda das suas terras é o tal governo global do mundo na mão do grande capital o Trump tomou uma posição da direita americana América para os americanos vamos dizer a ele Brasil para os brasileiros eleições diretas e uma grande discussão para o povo dizer qual é o modelo de economia e de sociedade que pretende que se instale no nosso país minha gente diretas já Obrigado senador companheiros e companheiras só um momentinho quero agradecer a todos e a todas aqui em nome de todos os partidos que estão aqui presentes quero dizer aos partidos e àqueles que fazem parte da frente nacional que não estiveram presentes se vocês permitirem durante essa semana agora eu posso entrar em contato novamente com os partidos para a gente ter um destornamento desse com as centrais sindicais e a frente Brasil popular e a frente Brasil sem medo principalmente nesse tema nós da executiva que tomamos posse hoje do PT assumindo o compromisso de entrar em contato para construir então companheiros e companheiros muito obrigado pela presença de todos e todos e de todos que estão saindo daqui com a ideia é rua é organização é o enfrentamento é só disso que nós podemos conquistar a vitória nesse momento de profunda distância está encerrado esse ato muito obrigado pela presença e aí